O que é o item 24? Então, o item 24 é o processo 48.500, 49, 48, 2012 e 71. Petição apresentada pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. para anulação do item 2 do despacho 335 de 2013, emitido pela Superintendência de Estudos do Mercado, a SEM. O diretor relator, o doutor Edvaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Obrigado, Sr. Presidente. O Eliton Prado e Elismar Prado. São dois irmãos que, em função de manifestações públicas minhas, sobre a medida provisória 579, em que, não só no artigo do Jornal Valor Econômico, quanto até numa pergunta feita por um repórter aqui, especialmente por causa da pergunta feita pelo repórter, eu disse que, além do artigo, que se a SEMIG, SESP, etc, etc, tivesse entrado com um pedido de renovação de concessão aqui na ANEL, e esse pedido tivesse vindo para mim, ele seria aprovado. Como foram todos os outros apresentados antes da medida provisória 579. Simplesmente é isso que eu disse. Como eu falei isso, o deputado disse que eu fui parcial e, portanto, eu estaria comprometido pela SEMIG e requeriu ao diretor-geral que eu fosse considerado sob suspeição ou impedido. Eu, no mesmo dia, a assessora de parlamentar me passou esse documento, eu imediatamente disse para ela, enviava a procuradoria para emitir um parecer, mas, ao mesmo tempo, eu falei para a assessora, eu mandei um e-mail para ela, dizendo que eu não faço a menor questão de ser o relator desse processo, e tinha duas razões. Uma é que a ANEL já foi usada muitas vezes como plataforma eleitoral, eu já recebi aqui e-mails de outdoor, em que deputados, etc., não é o caso do deputado de Minas Gerais, prometiam energia elétrica de graça. Eu não queria, eu, no caso particular, servir como plataforma para isso. Então, essa era a principal razão de desistir, e também a ANEL não seria usada se eu desistisse do processo. Fiz esse e-mail com cópia para os diretores também desistindo, mas um colega diretor disse, ah, você não pode fazer isso, se esse assunto é melhor a gente discutir publicamente, cada um dá a sua opinião, etc. Eu achei que isso devia ser feito antes da audiência pública, da revisão da tarifa. Eu sou relator da tarifa da CEMIG, aliás, só acrescentando, no dia que nós deliberamos o aumento da tarifa da CEMIG, um dos deputados, autor do documento, ele chegou aqui depois, e ele entendeu isso, ele fez um discurso na Câmara, que quem estava aumentando a tarifa da CEMIG era eu, Edivaldo Álvaro Santana, e fez um discurso repudiando o meu voto, que eu tinha convencido a SRE a aumentar a tarifa dessa CEMIG, ou seja, eu tenho um problema político lá em Minas Gerais que sobrou para mim. Portanto, como há o pedido de suspeição, ou de aguição de suspeição ou impedimento, ontem à noite, esse processo, o IT24, é um processo difícil, eu costumo conversar com algumas pessoas fora da ANEL, que já sabia desse caso dos deputados. ele perguntou para mim, mas você pode atuar nesse processo, enquanto não for discutido a aguição dos deputados? Eu entendi que não. Por isso que eu acho que a hora de discutir isso é aqui e agora. Eu acho que pelo rito eu não participo da discussão nem da votação, mas vocês quatro têm que deliberar, eu acho que a hora é essa. Nós iríamos fazer isso de qualquer maneira no dia da reunião para aprovar a revisão da tarifa da CEMIG. Mas acho que a gente não tem como esse processo de hoje, seja lá qual for o resultado, eu não sei onde vai parar, então é melhor ele já sair daqui, mesmo que seja só uma audiência pública já saneada. Ok? Então eu acho que como eu não voto, eu não devo ficar aqui, então eu aproveito para fazer outras coisas. Fica aqui sim. Para não gerar constrangimento. Você já marcou com o pessoal às quatro horas, o pessoal já chegou, agora você vai sair? Essa preliminar é para dar uma... Eu acho que como o doutor Edvaldo levantou de ofício a preeminar, a gente tem que votar. Acho até melhor votarmos mesmo do que... Isso já aconteceu em outro episódio em que nós entendemos o colegiado que não, que não era o caso nem de discutir. Mas acho que a gente deve votar, até para ou impedir que o doutor Edvaldo participe do julgamento, ou esclarecer logo essa situação. Nessa linha, indo para o mérito da preliminar, o doutor Edvaldo principalmente fez uma manifestação sobre, fez uma avaliação sobre uma medida que saiu na medida para os horas 5, 7 e 9, depois convertida em lei. E o que eu lembrei, até em reunião entre nós, é que, embora o doutor Edvaldo tenha feito uma manifestação, ele inclusive escreveu um artigo sobre o tema, eu também dei uma entrevista em que eu apontei alguns pontos de divergência em relação à medida provisória. O doutor Edvaldo foi sorteado o relator do processo de revisão extraordinária, eu fui sorteado o relator do processo de alocação de cotas, e isso transcorreu de forma absolutamente natural. Ou seja, houve a transmissão de uma expressão, de um pensamento sobre uma medida que mexeu bastante com o setor. Jamais houve um ato de boicote ou um enviesamento no posicionamento que pudesse frustrar o que se quis com a medida provisória. Então, eu não vejo no fato do doutor Edvaldo ter manifestado uma posição que, inclusive, não é uma antecipação de algo que nós vamos julgar, era uma posição sobre o que estava em medida provisória. Eu não vejo nisso fato caracterizador de suspeição, impedimento, o que seja. E mais que se manifestar, ou já vou botar para a votação? Então, submeta a votação aí, a continuidade dele como relator da matéria, ou seja, o processo de revisão tarifária da CMI. Também não tenho objeção e não vejo que os fatos ocorridos caracterizem suspeição e impedimento do diretor Edvaldo de conduzir a relatoria do fato, da matéria. Eu voto, então, por rejeitar a preliminar de suspeição arguida pelos deputados federais. Também voto, da mesma forma. Eu também voto, acho que não tem nenhum sentido nisso, até porque os processos nossos são absolutamente claros, transparentes, discutidos, preparados para uma área técnica, discutidos na audiência pública, e qualquer desvio de conduta, de qualquer tentativa, isso seria facilmente detetado. E não tem por que a gente ceder a isso, senão nós estaríamos reféns daqui para frente de processos semelhantes a isso. Então, acho que sacramento é isso. Então, vamos lá. A nossa conclusão é que você não vai fugir dessa, entendeu? Vai ter que continuar tocando o processo. Ainda hoje vou pedir para incorporar a aguição dos dois ilustres deputados no processo, porque ela está no processo de revisão da tarifa da SEMIG. Em 12 de 11 de 2012, por meio de despacho, a SEM aprovou o terceiro conjunto dos procedimentos de comercialização aplicados ao novo sistema de contabilização e liquidação, cujo submódulo 3.3 estabelece que, caso a agenda da CCA não registre os dados até o prazo estipulado, ocorre automaticamente a sasalização flat, considerando o montante anual estabelecido em ato regulatório específico. Em 30 de 11 de 2012, por meio de correspondência, a CCA solicitou a anuência da ANEL para, em caráter excepcional e motivada pelo cronograma de implementação do dispositivo da medida provisória 579 do Decreto 7805, no ano de 2012, proceder às seguintes alterações de cronograma relativamente à sazonalização. Postergar a divulgação dos agentes da sazonalização do CCA e das garantias físicas para janeiro de 2013 e possibilitar aos agentes não impactados pelo regime de cotas efetuar a sazonalização dos contratos do ACL e de Prolinfa a partir de dezembro de 2012 até o prazo decorrente da operacionalização dos dispositivos da medida provisória 579. Em 5 de 12 de 2012, por meio de ofício, a SEM e a SRG assim se pronunciaram. Avaliado sob o critério da coerência da medida relativamente às necessidades excepcionais decorrência das recentes alterações legais e considerando que a sua adoção trará benefícios aos agentes na medida em que lhes será oportunizado mitigar as incertezas decorrências da introdução do regime de cotas, estas superintendências não observam óbvios a que a CCA proceda à alteração de cronograma de sazonalização para o ano de 2013 conforme proposto. Em 11 de 12 de 2012 foi publicada a resolução normativa 521 que dispõe sobre o cálculo da locação inicial das cotas de garantia física e de potência, a definição dos CCA e sujeitos da acessão compulsória e redução do montão de revisão extraordinária das tarifas de distribuição. Em 24 de 1 de 2013 foi publicada a resolução homologatória 1410 que estabelece as cotas partes para o ano de 2013 referentes à energia das usinas cuja concessão foi renovada nos termos da Lei nº 12.783 de 2013 a serem alocadas a distribuidora do Sistema Interligado Nacional em 2013 e os montantes finais dos CCA e os objetos da acessão ou redução. Em 13 de 2 foi publicado o despacho 10335 de 2013 que em seu item 2 altera o prazo para a sazonalização da garantia física para o período de 7 a 15 de fevereiro de 2013. Em 7 de 3 de 2013 a Eletrobras requereu primeiramente que seja determinada a suspensão dos efeitos do item 2 do despacho 335 da SEM até que seja proferida a decisão final a respeito do objeto do presente requerimento. Quanto ao mérito do requerimento, requer a anulação do item 2 do mesmo despacho com emissão de novo ato pela ANEL o qual determina que para o período de janeiro a fevereiro de 2013 essa sazonalização ocorra flat, tal como na hipótese prevista no submódulo 3.3 dos procedimentos de comercialização. Em 6 de 3 de 2013 a CCE tornou disponíveis relatórios com os resultados do processamento da contabilização de janeiro para a liquidação dos débitos e créditos em 12 de 3 de 2013 respectivamente. Obviamente esse item 8 tem que estar antes do 7 porque a Eletrobras só apresentou aqui o seu requerimento depois que ficou sabendo dos números. Em 7 de 7 na sessão de sorteio extraordinária o processo foi a mim distribuído. Em 8 de 3 foi publicado o despacho número 627 no qual o diretor-geral da ANEL resolve conceder efeito expensivo ativo requerido pela Eletrobras para suspender os efeitos do item 2 do despacho da SEM e para determinar que a CCE suspenda a liquidação e cobrança de valores que decorram da aplicação de disposto no item 2 do referido despacho até a decisão final de mérito por se encontrar presente o requisito de justo receio de prejuízo e de difícil ou incerta reparação ensejador da suspensividade. Em 8 de 3 de 2013 no meio do memorando solicitei parecer da Procuradoria mas o processo foi a mim distribuído no dia no dia 8 já estava que já tinha incluído o processo na pauta e solicitado parecer da Procuradoria. Sobre a legalidade do despacho 335 da SEM e por meio do memorando 58 solicitei da SEM da SRG análise sobre o pleito da Eletrobras e de que para o período de janeiro e fevereiro a sazão a realização ocorra flat tal como previsto no submódulo 3.3 dos PDCs proposta de como tratar os meses subsequentes e análise das consequências de manter a suspensão da liquidação conforme o despacho 627 de 2013 Em 11 de 3 por meio do parecer a Procuradoria concluiu pela ausência de competência da SEM para alterar o prazo para a sazonalização e que a Diretoria deveria de ofício reconhecer o visto de competência e invalidar o despacho sem estendendo os efeitos da invalidação ao ofício 153 de 2012 da SEM e SRG Operada a anulação a Diretoria deveria determinar a realização da sazonalização automática dos montantes da garantia física para os meses de janeiro e fevereiro de 2013 Na mesma data a SEM e SRG emitiram o Memorando 80 onde apresentaram suas percepções sobre o caso em questão é o relatório Ela também ontem dada a complexidade do caso e sua repercussão por telefone chamei aqui as associações eu acho que todas tentei chamar todas que lembrava do nome mas que todas compareceram para uma conversa aqui ontem às 17 horas Relatório Existem oito pedidos de sustentação oral de forma que será concedido o prazo de cinco minutos para cada representante Inicio convidando o diretor-presidente da Abracel o doutor Reginaldo Medeiros Quem quiser gastar menos também pode Boa tarde a todos A diretoria da ANEL certamente eu acho que agora vai deliberar sobre um assunto mais espinhoso do que a suspeição do doutor Edivaldo Nós estamos diante de um processo que da forma que a diretoria da ANEL deliberar podemos tratar da paralisação de todo o mercado de energia elétrica no Brasil Por favor a próxima Qual é a petição original? Primeiramente a suspensão do despacho 335 da SEM Ok O diretor-geral concedeu Mas a alegação da requerente de prejuízo de difícil ou incerta reparação em seja a dor da suspensividade já se manifestou em todo o mercado de energia elétrica Então para garantir o direito de um agente esses efeitos se manifestaram em todo o mercado de energia elétrica porque a paralisia do mercado significa perda imediata para diversos agentes que fizeram tiveram seus valores divulgados tinham intenção de usar esse recurso para pagar óleo combustível por exemplo óleo diesel para operar as usinas Portanto a decisão é uma decisão muito importante qualquer que seja o rumo que a ANEL dará para essa questão Um segundo pleito é o pleito quanto ao mérito da questão ou seja que a ANEL utilize uma hipótese prevista no submódulo 3.3 dos procedimentos de comercialização ou seja a sazonalização flat Por favor a próxima O que diz o módulo 3.3 ou qual o espírito do módulo 3.3 Pelas regras de comercialização a sazonalização flat é apenas uma exceção para o caso em que há omissão do agente Lembrando que a regra geral é que a sazonalização da garantia física é permitida aos agentes detentores da outorga do empreendimento de geração modelados na CCE com garantia física definida em ato regulador Portanto senhores aqui nós temos a regra geral e dentro da regra geral no item 3.3 prevê que a CCE divulga o cronograma estabelecendo os prazos das atividades relacionadas É isso que está previsto no módulo 3.3 Portanto vai haver um cronograma que será divulgado pela CCE Por favor a próxima Portanto houve omissão dos agentes ao não fazerem a sazonalização em dezembro Não Não por dois motivos Porque os agentes estavam cumprindo uma determinação específica tanto da CEM quanto da CCE que determina que a época da sazonalização por meio de comunicado a CCE divulga o cronograma estabelecendo os prazos das atividades relacionadas É importante que a gente frisa aqui que nessa época se fosse fazer a sazonalização no mês de dezembro conforme previsto originalmente o sistema da CCE estava fechado Portanto os agentes não podiam fazer a sazonalização em dezembro Não tinha como fazer em dezembro porque o sistema da CCE estava fechado Então qual o sentido de paralisar o mercado nesse momento e punir os agentes que tinham créditos a receber E mais essa paralisia não se sabe por quanto tempo se dará Por favor a próxima O que está em jogo também é a competência da CEM estabelecida por meio da portaria 914 O que diz o item 3 dessa portaria que a CEM pode aprovar os procedimentos de comercialização de energia elétrica referente as normas operacionais que definem requisitos e prazos necessários ao desenvolvimento das atribuições da Câmara de comercialização de energia elétrica Portanto senhores se é permitido aprovar prazos porque não é permitido a CEM prorrogar prazos é o que está em jogo aqui a CEM prorrogou um prazo mas ela tem a atribuição delegada por esse colegiado de aprovar o prazo quem aprova o prazo implicitamente está autorizado a prorrogar o prazo por favor o próximo o que significa os impactos aí da adoção da proposta de sazonalização flat sugerida na petição primeiro a paralisia total do mercado de curto prazo com efeitos negativos em toda cadeia de pagamento do setor não se sabe por quanto tempo esse mercado ficará paralisado nós teremos aí o comprometimento de todo o cronograma de liquidação a CCE está aqui presente seria importante que na decisão se considerasse qual é o prazo para que a CCE retome esse processo de contabilização e liquidação do mercado um outro ponto que é muito importante é a questão da sensação pelos agentes de mercado da retroatividade da regra é importante a gente frisar que em janeiro e fevereiro deste ano grande parte dessa energia sazonalizada foi vendida em centenas de contratos bilaterais ou seja já foram pagos e liquidados pela parte o efeito retroativo de uma sazonalização flat tem efeito sobre esses contratos e todos os contratos que são derivados dele portanto a alteração da sazonalização irá alterar a relação de parte que já foi extinta porque muitos desses contratos já foram contabilizados e até liquidados na CCE por favor próximo por favor não anterior então o que a Bracel vem aqui peticionar a Bracel requer o imediato efeito suspensivo do despacho número 627 que ele seja revisto e passe a prevalecer a regra geral de sazonalização pelos agentes dessa forma ficaria mantido o ofício número 153 da SEM que permitiu a CCE proceder a alterações no cronograma de sazonalização de 2013 alternativamente no nosso entendimento uma mudança dessa magnitude sugerida pelo peticionário que afeta o direito de todos os agentes deveria ser precedida de uma audiência pública para que todos pudessem se manifestar e esse é o rito da ANEL e esse é no nosso entendimento a grande proteção do mercado ter um regulador independente que tome decisões sem influências políticas como tem sido o caso aqui da ANEL nesse caso também é importante a gente enfatizar que seria necessário acatar o pleito anterior de sustar os efeitos suspensivos do despacho número 627 então na essência essa proposta da Bracel é isso que a gente queria trazer aqui a consideração dos diretores muito obrigado senhor convido o doutor Luiz Fernando Viana presidente do conselho de administração da APINE boa tarde senhores diretores gostaria de aproveitar o momento para saudar o diretor geral doutor Nelson é uma pessoa que sempre acolheu as associações sempre foi aberto aos nossos pleitos não atendeu todos mas sempre nos atendeu e gentilmente com cordialidade durante esses quatro anos parabéns doutor Nelson saudando os demais diretores eu gostaria de fazer algumas colocações prometo recuperar o tempo aqui do Reginaldo e por isso que eu não trouxe a apresentação próxima só vou deixar um slide aí com os nossos associados nós realmente tivemos na semana passada uma perplexidade o setor ele ficou bastante perplexo com algumas medidas que foram emitidas no setor elétrico eu ressalto aqui a resolução CNPE03 feita dicas de passagem sem consulta pública e a questão da suspensão da liquidação da CCE após convencidos os resultados da liquidação a sazonalização ela é um instrumento é um mecanismo importante que os geradores tem para efetuar a gestão do seu portfólio para efetuar a gestão do seu risco nós temos manutenção de unidades geradoras complementariedade de geração hidrelétrica termoelétrica biomassa e ólica etc que nós temos que gerenciar de alguma forma a sazonalização é uma decisão comercial legítima de cada agente de geração com limites prazos e atribuições devidamente previstas nas regras e procedimentos de comercialização no mercado brasileiro os geradores hidrelétricos são tomadores de preço e se deixarem de sazonalizar perderão a ferramenta de gestão de risco do seu portfólio obviamente nós entendemos na PINI que toda regra pode e deve ser evoluída adequada a novos contextos e necessidades mas sempre por meio de discussão pública preservando as lógicas econômicas e muito importante nunca de maneira retroativa temos defendido isso em outras ocasiões junto a essa agência especificamente no processo do ano em curso entendemos que não há nenhuma ilegitimidade no processo vejamos pois a postergação do prazo para a sazonalização foi uma decisão da administração pública ao entender que o prazo original estava inadequado para ajuste do sistema da CCE de forma que a lei 12.783 pudesse ser operacionalizada fica a pergunta qual dos senhores não teria feito o mesmo outra questão também lembramos que não é a primeira vez que isso ocorre foi adiado segundo o levantamento que a gente fez rapidamente com data posterior a 3 de dezembro pelo menos em duas situações em 2005 quando o prazo final foi 7 de janeiro em 2008 quando o prazo final foi 10 de janeiro uma questão que fica é a seguinte por que o pedido de suspensão foi solicitado somente após a publicação da CCE do relatório de resultados no dia 6 de março lembrando que o prazo de interposição da petição se deu apenas com conhecimento do resultado da CCE o solicitante se absteve de manifestar em dois momentos relevantes 12 de 12 de 2012 doutor Edivaldo mostrou quando foi houve o comunicado da CCE aos agentes sobre a postergação do prazo da Saso para janeiro de 2013 e dando ciência do ofício 153 de 2012 da 100 S.R.G. de 5 de dezembro de 2012 que declara não observar impedimento da alteração do cronograma de sazonalização para o ano 2013 a outra ocasião em que o solicitante se absteve de se pronunciar foi após a publicação do despacho anel 335 se pronunciar dentro do prazo evidentemente que foi de 8 de fevereiro definindo o prazo até 14 de fevereiro de 2013 com relação ao pedido interposto é importante entender o que trata o item 3.9 do submódulo 3.3 do procedimento de comercialização caso o agente da CCE não registra dados até o prazo estipulado pela ANEL e pela CCE ocorre automaticamente a sazonalização flat considerando o montante estabelecido em ato regulatório específico claramente trata-se de uma regra de contingência aplicável aos agentes que perderam os prazos que não foi o caso os agentes cumpriram os prazos determinados não vemos nenhum respaldo técnico ou regulatório para impedir o pedido interposto qual seja de sazonalização flat para os meses de janeiro e fevereiro com os percalços já mostrados aqui anteriormente pelo doutor Reginaldo da Bracel por fim a PINI solicita que as regras vigentes para o ano em curso sejam mantidas que os créditos e débitos do mercado curto prazo referente ao mês de janeiro sejam imediatamente liquidados mantendo os direitos e obrigações financeiras já calculados de acordo com as regras e regulamentação vigentes só isso obrigado ver se o próximo morador recupera o tempo de vocês dois agora convido o presidente da Abrace o doutor Paulo Pedrosa Boa tarde eu quero aproveitar esse momento para fazer uma homenagem ao diretor geral doutor Nelson Ubner para agradecer e não agradecer pelas decisões porque não se agradece decisão de regulador mas agradecer pelas oportunidades tantas vezes tivemos aqui discutindo temas complexos alguns tão complexos quanto esses de hoje mas quero doutor Nelson lhe pedir para estender essa homenagem a Anel a casa aos processos da casa a diretoria a diretora Edivaldo que nos recebeu ontem e a transparência do processo que nos permite estar aqui o mercado falando para a Anel e trazendo a visão do mercado mais ainda a transparência do processo que valoriza a qualidade técnica e fortalece a equipe da Anel nesse ponto eu chamo a atenção do modelo que precisa ser fortalecido cada vez mais a partir da e o mercado se preocupa é claro está hoje nos jornais infelizmente em relação a própria composição da diretoria da Anel que pode passar por transformações e para nós é fundamental ter uma diretoria que aprofunde as questões técnicas que ofereça os espaços de discussão como nós temos tido e mais ainda fortalecer esse modelo que nos permite por exemplo ter acesso a posição da área técnica manifestada no processo e quero aqui fazer uma homenagem também doutor Anel a área técnica da Anel que tem a responsabilidade de mergulhar nas questões do dia a dia do mercado de se aprofundar e tem a obrigação de se manifestar nos processos com a melhor visão que é possível formar e digo que a peça que 100 e SRG a pensaram juntaram ao processo é uma homenagem a tudo isso que nós estamos falando que garante a qualidade do processo não digo que a diretoria não possa mudar mas é um enorme desafio técnico contestar argumentos tão sólidos quanto estão colocados no processo pela própria Anel e aqui referendados pelos agentes do mercado dito isso quero comentar um pouco mais na profundidade do tema trazendo a percepção do mercado possivelmente nós vamos ter alguns dias a mais para detalhar mas para nós é claro quer dizer quem mudou o prazo para a sazonalização não foi uma decisão respaldada ou não de uma área da Anel a lei a medida provisória que tem força de lei mudou esse prazo na medida que ela tornou impossível aquele regulamento que antes estava colocado para o mercado seria impossível que os agentes apresentassem as suas sazonalizações conforme a resolução anterior portanto no nosso entendimento a superintendência apenas acatando um fato trazido pela lei ajustou o regulamento do setor elétrico evitando um colapso potencial do setor e evitando que a solução da sazonalização flat que é uma opção para ser assumida voluntária para o agente não fosse imposta então essa é a visão em relação à questão legal em relação às consequências do mercado eu trago a apreensão depois de ter ouvido as grandes indústrias consumidoras de energia com a percepção clara e aqui até para a minha satisfação mesmo daqueles que eventualmente pudessem ser beneficiados por uma medida que alterasse as regras mesmo aqueles defendendo a estabilidade da regra da previsibilidade e até chamando a atenção algumas das indústrias que eu tive a oportunidade de ouvir disseram mas eu produzi alumínio fazendo uma sazonalização e protegendo do preço do mercado quer dizer vocês estão dizendo agora que eu vou descobrir que produzir alumínio a 500 reais o megawatt hora assim sem ter isso não tem o menor sentido não tem lógica ou eu reduzi o meu consumo para poder ter uma receita que eu usaria para pagar o encargo que me surpreendeu e agora eu não vou ter essa então há uma percepção de imprevisibilidade de intervenção no mercado e até assim sem entrar no mérito mas há uma percepção de intervenção em função de uma possível consequência o que é muito ruim a intervenção ela tem que se dar eventualmente em função de uma questão de regra mas há uma percepção em relação a essa essa questão quer dizer chamo aí mais uma vez atenção até me apoiando no próprio na própria posição das áreas técnicas da ANEL da perversidade desse processo das gravíssimas consequências para o mercado da interrupção do processo de contabilização e regulação e faço um apelo que está aqui espelhado pelos colegas todos que a diretoria da ANEL poupe o mercado do sofrimento de mais 10 15 20 dias nessa situação que é extremamente negativa no momento em que o setor apesar de que o governo tem uma visão muito positiva geral de devolver a energia a competitividade e nós aplaudimos isso constantemente mas no momento em que há incertezas pairando sobre o setor elétrico há dúvidas o tratamento de todas as mudanças estão está se refletindo em riscos novos e a ANEL nesse momento tem que cumprir o papel de dizer não apesar de todas essas incertezas algumas delas naturais desse ambiente nós preservamos uma previsibilidade para os agentes do setor independente dos resultados de quem aqui ou ali perca ou ganha muito obrigado pela oportunidade convido o presidente da ABAP o doutor Mário Menel boa tarde integro o meu discurso do Paulo a respeito das considerações feitas relativas ao diretor geral e à equipe técnica da agência trago no entanto algumas considerações algumas já colocadas pelo Luiz Fernando pelo Reginaldo e pelo próprio Paulo a primeira delas é o custo adicional que será transferido para uma produção vendida quer dizer eu tenho muitos exemplos talvez não seja o caso aqui nós citamos já cogeração outras fontes quer dizer tudo isso foram decisões tomadas em função de uma regra vigente rever isso agora com certeza traz insegurança jurídica inclusive num momento em que o governo precisa e busca investimentos para o setor em dezembro era sabida a tendência de PLD alto em janeiro então ninguém apresentaria uma sazonalização flat isso não tem nenhum cabimento chegar agora e achar que foi por conta de ter sido feita em fevereiro em dezembro já se sabia isso várias tentativas foram feitas registros tem aqui de fazer a sazonalização em dezembro e não houve uma aceitação por parte do sistema da CCE talvez o próprio Barata possa confirmar isso a sazonalização por outro lado é um mecanismo de proteção de risco então se eu perco isso e declaro flat eu elimino essa importante ferramenta de mitigação de risco então isso é algo não admissível sob o ponto de vista de quem observou todas as regras e agora é surpreendido com esse tipo de coisa há precedentes em que não houve uma correção posterior de rumos o próprio Luiz Fernando citou isso aqui isso posto e para não me alongar para realmente cumprir o que o doutor Nelson pediu a posição nossa é muito semelhante a da 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 Bracel que é o retorno imediato do pleno funcionamento do mercado contabilizações liquidações até que se construa uma regra uma nova regra contendo aprimoramento mas mediante submissão de uma audiência pública como é o procedimento tem sido procedimento normal da agência em sempre procurar aprimorar as regras existentes para o melhor funcionamento do setor como um todo obrigado convido o presidente da CCE o doutor Luiz Eduardo Barrado bom boa tarde a todos eu gostaria também exemplo do que fizeram meus antecessores aqui é os agradecimentos ao diretor geral Nelson Rubin no momento em que ele está conduzindo a sua última reunião pública eu lamento que nesse dia nós tenhamos que tratar de um assunto dessa magnitude e desse teor todo não me preocuparam nem o último dia pois é mas bom eu tenho certeza que esse dia e as decisões que serão tomadas aqui elas vão coroar o seu trabalho e não ao contrário obscurecer o maravilhoso trabalho que foi feito ao longo desses quatro anos bom eu acho que seria desnecessário repetir todas as observações e comentários que já foram feitas pelos presidentes das associações que me antecederam aqui eu queria colocar apenas alguns pontos adicionais o primeiro deles é reiterar que a posição da câmara de postergar a sazonalização ela foi de fato comunicada em novembro de 2012 quando nós identificamos que pelo calendário de implementação da medida provisória 579 seria impossível concluir esse processo conforme estabelecido em PDC para dezembro por essa razão consultamos o órgão regulador que foi a agência e obtivemos o o o óbsta para promover essa sazonalização já no mês de no ano de 2013 eu concordo plenamente com as observações que foram feitas aqui que o fato de ter sido feito já com o ano acontecendo já aposta então de dezembro as informações que se tinham sobre o preço de liquidação das diferenças eram mais do que suficientes para orientar os agentes da forma como eles se comportavam obviamente o ideal é que seja sempre feito pré com antecedência mas com certeza não foi esse elemento o fator determinante para o resultado que nós tivemos isso eu tenho absoluta convicção o outro comentário que eu acho pertinente fazer é que a interrupção de uma liquidação ela gera problemas gravíssimos ainda mais se nós formos refazer a contabilização eu não prevejo uma paralisação de um tempo menor do que um mês isso se tomássemos a decisão hoje significa refazer todo o processo então eu acho extremamente relevante que na tomada de decisão se leve em conta os tempos envolvidos o impacto para os agentes que estão participando dessas operações lembrando que o próprio regulamento o próprio regramento ele contempla hoje um instrumento para situações não iguais a essa mas parecidas com essas que é o instrumento da recontabilização não estou recomendando que se recontabilize estou dizendo que o próprio regramento ele prevê para interrupções para evitar interrupções que se proceda e se for o caso se recontabilize prática que nós temos tanto por solicitação dos agentes como por própria determinação da agência reguladora ok, obrigado convido o doutor Marcos Vinícius superintendente da SEMIR boa tarde a todos gostaria de cumprimentar o doutor Nelson Rumi parabenizado pelo trabalho à frente da agência e na pessoa de qual cumprimento os demais diretores e membros da mesa eu queria fazer uma apresentação assim corroborando tudo que já foi dito pelos demais apresentadores mas a gente quer trazer aqui alguns fatos analisando características circunstâncias consequências e até os players envolvidos nesse processo já que até agora a gente só teve a manifestação tem um documento só manifestando as suas ponderações no caso da Eletrobras no processo é claro que o que eu vou falar aqui em haver uma audiência pública poderá ser registrado de forma mais extensa das nossas contribuições mais próximo por favor então começando a gente entende que esse processo ele vai provocar um prejuízo ao mercado e a gente pensando no pleito de suspensão da contabilização e com a justificativa da irreversibilidade do fato que seria liquidação na verdade esse é um ponto final de fatos irreversíveis que começaram desde a mudança da data da sazonalização então ações que foram tomadas pelos agentes decisões de alocação decisões de contratação decisões de programação de produção tudo isso está irreversível a liquidação é apenas o ponto final de todos esses fatos que são igualmente irreversíveis e serão igualmente prejudicados se não for mantido o que já foi estabelecido e até lembrando nesse momento uma expressão do doutor Adelson Gerson Kelman quando diretor-geral da ANEL de um desejo de que pelo menos o passado pudesse ser previsível na nossa regulação é um absurdo que isso ainda seja válido e atual mas a gente deve pensar que a ANEL deve atuar para que pelo menos o passado seja previsível mas falando agora sobre fatos e circunstâncias e analisando um pouco mais o assunto como foi analisado na contribuição da Letra Brás a gente pode ver que é uma situação similar que ocorreu em janeiro de 2008 posso por favor e aqui a gente mostra no gráfico como que é em janeiro de cada ano uma relação entre a garantia física que todos os agentes sazonalizam para aquele mês de janeiro de determinado ano de 6 a 13 e a relação com o valor médio do ano e a gente observa que há dois pontos diferentes dos demais nessa série o janeiro de 8 e o janeiro de 13 diferentes em intensidades mas como a gente vai ver muito parecidos em outras circunstâncias e o que a gente observa é que normalmente a sazonalização ela é um pouco menos intensa em janeiro por situações que normalmente ocorrem em janeiro de menor produção e menor PLD mas a gente vai ver que nesses dois anos isso não aconteceu pode passar então começando houve o fato comum da postergação da sazonalização nos dois anos mas como já foi apontado aqui por fatos alheios e obedecendo a necessidades de ajuste às situações externas a ação dos agentes pode passar e olhando a evolução dos PLDs em momentos precedentes e posteriores ao mês de janeiro de cada ano e aí tem uma coincidência das coincidências que há semanas os dias das semanas dos dois anos coincidiram exatamente mas o que a gente vê é que houve uma maximização do PLD nesse período e aí há uma diferença importante entre 13 e 8 porque em 2008 a gente já estava muito próximo do PLD máximo na época em 2013 apesar do PLD estar alto nesse estado alto ele não está ainda no patamar máximo que a gente tem hoje em dia que é quase o dobro dos 413 reais que a gente teve em janeiro então essa ação de sazonalização que é para evitar risco ela embute um risco em si também porque a proteção que se quer contra o PLD em janeiro de 2003 ou de 2008 na verdade ela tem uma incerteza grande sobre o que vai acontecer até o final do ano e também sobre a ação dos demais agentes nesse mesmo cenário já que cada um tem a sua estratégia para se proteger disso então ainda que você tenha um pouco mais de informação em janeiro ou fevereiro como está escrito na nota técnica da Doutor Brás que o risco já estava conhecido isso na verdade aí nós discordamos porque o risco existe porque o ano todo vai se transcorrer ainda pode passar e olhando como os agentes se comportaram lá em 2008 agora em 2013 usando as informações que a ANEL publica e que a CCA publica a gente percebe que há uma diversidade de percepções do que deve ser feito em cada momento e lá em 2008 assim como dado de história que a gente viu que a Chess foi a empresa que mais alocou energia naquele ano para se proteger a percepção dos demais agentes era diversa então vários colocaram energias até nos níveis normais do histórico que é abaixo de um em termos de PU pode passar a liquidação da CCA em janeiro de 2008 ela foi muito maior do que nos meses precedentes é claro em função do PLD alto pode passar e com isso a gente vê que a receita de curto prazo dessas empresas aí do grupo Eletrobras ela teve a Chess como maior recebedora e naquele mesmo ano as empresas como Itaipu ou Proinfo que também representadas pelo Eletrobras tiveram resultado negativo mas aí outra discordância que a gente tem em relação à nota técnica é que isso não quer dizer que houve prejuízo porque isso é uma análise pontual a gente sabe que a sazonalização é um processo que distribui energias ao longo do ano e a gente teve aqui o resultado de um mês então não podemos dizer que por esse resultado houve prejuízo para as demais empresas como é prematuro dizer que há prejuízo esse ano para as empresas que estão expostas em janeiro porque as coisas podem se desenrolar de tal forma que essa seja a melhor posição para elas agora então pode passar tentando avaliar agora o que aconteceu esse ano as informações ainda são restritas porque não temos o resultado da contabilização mas como a gente tem a sazonalização por submercado dá para ver mais ou menos como que isso está distribuído nos quatro submercados então a gente vê os índices em relação a garantia física média desses submercados pode passar e olhando assim a participação das empresas que compõem esses submercados a gente vê que as ações de proteção elas estão espalhadas em empresas de todo tipo inclusive empresas da Eletrobras que são majoritárias no Nordeste e Norte sem a participação delas a gente não conseguiria ter aqueles índices ali de ação contra a proteção então eu estou pronto que a gente discorda porque não houve na nota técnica uma identificação correta dos agentes que atuaram os agentes que atuaram o problema não é quatro o problema é liberdade de fazer essa regionalização e nesse caso Itaipu e Proinfo não tem a liberdade que todos os demais agentes têm agentes de Eletrobras estaduais empresas privadas autoprodutores então houve esse ponto de discordância também entre o que foi arrasoado na nota técnica mais um e com isso o que não foi registrado são outras causas muito mais importantes e que deveriam ser mais atentadas sobre a questão de exposição das distribuidoras que é o repasse de risco ideológico através das cotas o cancelamento e atrás de obras de geração e transmissão o cancelamento do leilão A-1 de 2012 provocando subcontratação e até a introdução dos contratos por disponibilidade com as unhas térmicas a partir de 2004 concluindo a gente entende que vai haver um grave prejuízo da estabilidade regulatória porque os atos praticados pelos agentes de mercado foram embasados em um cronograma estabelecido pelo próprio poder concedente e considerando na prática o que está acontecendo com o PLD hoje a gente está tendo uma evolução das condições de armazenamento e afluência que pode levar a uma alta do PLD além de mudanças para propostas pelo CNPE que vão provocar altas pela incorporação de instrumentos de risco dentro do PLD então rever isso na prática pode significar uma exposição maior para aqueles agentes para os quais a Eletrobras está buscando uma proteção ao se mudar a sazonalização e conforme já foi dito a regra FLAT seria usada para casos pontuais em que o agente não cumprisse o prazo pensar que isso ao ser usado para o mercado todo seria a solução é provocar distorções que a gente não consegue nem em primeira instância prever dada a magnitude do problema e finalmente então a nossa contribuição que seja mantida o processo de analisação conforme foi estabelecido na época em que os agentes puderam atuar tá bom obrigado convido o doutor Edson Silva diretor de regulação da Tractibel Energia Boa tarde a todos inicialmente gostaria de tecer algumas considerações sobre o tema em discussão em especial quero dizer que a Tractibel tem estado presente em diversas discussões relevantes no setor e não poderia deixar de faltar a essa discussão para externar aqui a sua opinião sobretudo tendo em vista que estamos aqui desde 1998 fazendo investimentos e nos preocupa sobre maneira o que poderá acontecer de hoje para frente dependendo do tipo de decisão que for tomada aqui pela agência acreditamos na sabedoria dessa diretoria para que não para que o mercado siga no seu custo normal dito isso quero considerar que a Tractibel como um produtor independente tem o legítimo direito assim como outros de sazonalizar ou seja espalhar seus recursos ao longo do ano de acordo com sua percepção de risco de acordo com seus cronogramas de manutenção e como foi dito aqui pelo Marcos neste exato momento temos apenas uma leitura o mês de janeiro e ao que nos parece nos próximos meses seremos surpreendidos por conta de alterações impostas pela resolução 3 do CNPE que vai aumentar o nível médio do PLD isso por si só já nos traz um risco que não tínhamos no dia em que fizemos a sazonalização dito isso é inegável também que a decisão da SEM ela foi aquela que provavelmente seria tomada por qualquer um aqui desta sala diante das regras existentes não tinha tempo hábil para que todos no mercado fizessem a sazonalização então o que ela fez foi simplesmente adequar um prazo e permitir que todos fizessem essa sazonalização de acordo com as regras vigentes então por fim eu gostaria aqui de externar a nossa preocupação de novo com o que pode acontecer sobretudo pelo fato de que os geradores todos cumpriam com as regras nenhum fugiu das regras seguimos rigorosamente todos os cronogramas estabelecidos e dependendo do tipo de decisão como foi aventado ou solicitado pela Eletrobras isso seria um retrocesso e que pode até vir a paralisar o mercado a medida em que vai impor riscos não previsto àqueles que cumpriram com suas obrigações então o nosso pedido é para que seja mantida seja realizada a liquidação dos valores previamente contabilizados e que o mercado siga adiante para dar mais substância a esse nosso pedido eu chamo o Dr. Rafael para tratar de alguns aspectos regulatórios sobre esse pleito o prazo vai ser mantido nenhum pedido para dobrar prazo alguns conceitos especialmente jurídicos muito rápidos a gente tem plena convicção de que o ato original 153 sem SRG e depois o despacho 335 são regulares de certa forma a gente ficou até usando a palavra do Luiz Fernando perplexo com a alegação de que esses atos poderiam de alguma forma poderiam de alguma forma ser considerados como sem competência por parte da SEM a portaria 914 claramente delega competência é natural que uma vez delegada a competência a SEM possa agir ou atuar sobre matérias anteriormente tratadas pelas instâncias que tratavam do caso um outro ponto importante assustou também um pouco o fato de trazerem a resolução 290 de 2000 só para contextualizar eu estou me referindo ao parecer da procuradoria que eu me permito aqui tratar a resolução 290 de 2000 para quem não lembra rapidamente ela era a regra de comercialização do MAI o mercado atacadista de energia que de fato continha a previsão sobre sazonalização um contexto completamente diferente de 12 anos atrás e que não existe pelo fato da 914 nenhum impedimento para que a SEM pudesse ao aprovar ou alterar a regra aprovada tratar de prazo o precedente ou os precedentes a que o doutor Luiz Fernandes se referiu são a indicação clara de que essa ANEL já atuou nesse sentido é possível e já aconteceu a histórico agora a gente está aqui sobretudo debatendo uma questão de reputação da própria ANEL a SEM e a SRG acertaram cabe a ANEL e é esse o pedido a ANEL deve defender os seus quadros a SEM e a SRG merecem aplauso e ainda que não fosse assim considerando a remota hipótese de o conteúdo que repetimos está correto mas a competência ser disputável existe a figura da convalidação a convalidação é uma figura conhecida a precedentes e deve ser observada rapidamente alguns aspectos conceitos a petição da Eletrobras faz referência a enriquecimento ilícito de agentes que teriam se aproveitado da brecha me assusta a ideia de que a diretoria possa tratar do caso hoje com base numa ligação genérica de enriquecimento ilícito eu posso falar eu estou representando aqui a Tractebel eu posso falar pela Tractebel a Tractebel teria performado melhor se pudesse ter feito sazonalização em dezembro e eu posso listar outros agentes a diretoria não pode concluir o julgamento sem ter acesso e conhecer esses dados esse caso não pode ser julgado com base em generalidades impor a sazonalização flat já foi dito é o conceito a ser repetido é impor aos agentes de geração uma restrição a um direito a solução se é que isso é solução de cancelar o inciso 2 da 335 para no lugar se impor a flat se a hipótese da assente estivesse errada essa seria ainda pior ainda mais errada a discussão ia parar no judiciário com chances piores da ANEL se defender não faz sentido e para terminar realmente para terminar o último ponto se cogitou a hipótese de se fazer audiência pública para se tratar do assunto audiência pública é louvável a ANEL é exemplo de agência reguladora que trata do assunto que trata de seus diversos assuntos por meio de audiência e consulta nenhum impedimento a se tratar numa audiência pública do assunto sazonalização agora se tratar do assunto sazonalização com meses que já se passaram trazer para a audiência pública um assunto já transcorrido é uma desmoralização do instituto da audiência pública tratar numa audiência da sazonalização para o futuro honesto justo válido tratar da sazonalização para janeiro fevereiro ou março isso é incabível não faz sentido o correto se é para decidir o caso a decisão é agora é hoje ou a diretoria realmente entende que faltam elementos e na minha opinião faltam para que ela possa julgar por exemplo esses casos que eu me referi da generalidade do enriquecimento ilícito aí é a diretoria que precisaria ela investigar agora abrir para audiência para se tratar num fórum por maior aparência que seja democrática do caso não faz sentido não existe audiência pública para se discutir o passado a decisão é agora é o recurso quanto ao período pedido final seja deliberado o caso hoje pelo indeferimento do pedido do eletrobrás reconhecendo-se a validade do despacho 335 a competência e correção do ato da senha e da CRG e que não se faça audiência pública sob pena de desmoralização do instituto obrigado convido o doutor Guilherme Bajo representante da delta comercializadora senhor diretor-geral senhores diretores eu vou aproveito também para saudar o doutor Nelson que se enfim finaliza sua trajetória nas audiências públicas hoje eu vou fazer uma ponderação na verdade mais uma observação e não necessariamente uma contradição ao que está sendo discutido hoje eu não tenho uma não vou trazer uma opinião formada embora já tenha sido aqui apresentado a questão do da legalidade ou ilegalidade do ato praticado pela agência no caso das duas superintendências S.R.G. e S.E.C.E.M. e pela C.C.E.R. essa é uma discussão que necessariamente foi apresentada num primeiro momento pela procuradoria e os agentes vão ter oportunidade como já tiveram aqui de questionar a legalidade a minha observação senhores ela diz respeito aos fatos o que eu gostaria e obviamente sobre a perspectiva jurídica o que de fato aconteceu no mês de janeiro fevereiro e março foi uma alocação da energia por meio de atos nesse momento nós podemos afirmar que foram atos com presunção de legitimidade como todo ato administrativo que levaram os agentes legitimamente a fazer a distribuição daquela energia que eles podem fazer ao longo de 12 meses em determinados meses o extraordinário disso foi que foi extemporâneo ou extemporâneo não foi exposto a um determinado mês no mês de janeiro e parte do mês de fevereiro o que permitiu os agentes escolherem alocarem a energia com base já em informações já conhecidas o que aconteceu a partir daí isso é importante ressaltar é que foram celebrados contratos foram realizados atos e negócios entre agentes do setor e atos e negócios e entre agentes do setor com de boa fé não houve nenhuma atuação nenhum ardil de agentes não houve interesses escusos subterrâneos em fazer esses atos eles apenas aproveitaram legitimamente aquilo que o próprio Estado no exercício da agência regulador eu não vou entrar se com competência ou não mas com presunção de competência isso é inegável realizaram o que eu quero dizer com isso senhores é que todos esses atos realizados de boa fé e com base numa legítima confiança que os agentes tem no Estado precisam ter um tratamento especial ou um tratamento um reconhecimento especial e digo isso porque a hipótese que está sendo aventada que é de conhecimento de todos é que pelo menos do pedido da Eletrobras é que esse ato seja declarado ilegal e portanto nulo e portanto inexistente ou que não teria existido isso vai colocar terceiros que realizaram atos de boa fé terceiros não agentes administrados regulados pela agência reguladora que celebraram contratos e não só celebraram eu vou além celebraram e os contratos já até se esgotaram se extinguiram a determinadas obrigações porque houve um contrato o registro do contrato e o pagamento e com isso não apenas o contrato já foi realizado como ele já se esgotou já se extinguiu então eu queria trazer aos senhores essa preocupação mesmo em casos por exemplo de inconscionalidade de lei declarada pelo Supremo Tribunal Federal ele dispõe ele trata dos atos praticados entre os agentes eu acho que isso seria bastante relevante se os senhores pudessem considerar em suas decisões uma medida provisória que eventualmente não seja convertida em lei e perca sua validade deve ser tratada deve haver um tratamento específico para os atos praticados em sua vigência e o que eu peço aos senhores considerar em sua decisão em seu debate é que esses atos foram realizados a partir de uma legítima expectativa um ato legítimo com presunção de legitimidade cuja legalidade deve ser discutida oportunamente mas que se considere essas as realizações os contratos que já foram firmados e realizados entre as partes muito obrigado procuradoria a avaliação aqui da procuradoria fazer uma manifestação aqui muito singela porque de fato o que nos foi chamado a consulta era a questão da especialmente da competência da superintendência para praticar o ato que praticou e o que colocamos aqui no nosso parecer é que isso com base em manifestações doutrinárias já bastante conhecidas e jurisprudenciais também que o vício de competência de um ato administrativo ele faz com que ele não entre no plano da existência isso significa que um ato praticado por autoridade incompetente ele não pode produzir efeitos jurídicos isso como falei lições do direito administrativo já conhecidas o próprio artigo 11 da lei 9784 que trata do processo administrativo ela diz que a competência é um atributo irrenunciável por parte da autoridade administrativa então constatada que um ato é praticado por autoridade de competência sem dúvida esse ato é nulo ele não produz efeitos jurídicos e essa ausência de efeitos jurídicos ela retroage até a data da prática do ato até aqui estamos falando de questões já consagradas no mundo jurídico aí agora a gente ingressa na questão de saber se esse ato de fato foi praticado por autoridade incompetente ou não a nossa avaliação é que a portaria 914 quando ela dá a competência para que a superintendência faça alterações no no PDC naturalmente ela permite dar à superintendência que pratica esses atos exerça essa competência delegada mas essa competência delegada ela não pode extrapolar resoluções normativas já praticadas pelo anel então a superintendência pode fixar o prazo de novembro pode passar de novembro para o início de dezembro e assim protelando até o final de dezembro porque isso tem uma previsão na resolução normativa a resolução 290 de 2000 embora ela seja uma resolução de 2000 nesse ponto ela foi atualizada em 2009 pela resolução normativa 358 de qualquer forma então a diretoria está diante de uma situação de um ato nulo pode decidir portanto em tornar sem efeito esse ato desde da sua prolação e uma decorrência natural de um ato que não produziu efeitos a aplicação da regra e a regra diz que em caso de não sazonalização a sazonalização seria flat estamos falando naturalmente dos meses de janeiro e fevereiro agora claro a procuradoria não desconhece a possibilidade que um ato nulo possa ser convalidado isso foi examinado no parecer e citado no item 16 folha 5 do parecer ou seja a autoridade ao examinar um ato nulo por conta de vício de competência ela pode aceitar a mesma avaliação subjetiva feita pela autoridade incompetente e convalidar os seus efeitos mas o que se coloca aqui é um exercício de discricionalidade por parte da administração mas o natural em situações de verificação de ato com vício de competência é a sua anulação e a sua anulação com efeitos retroativos e essa é a manifestação da procuradoria que foi exarada no parecer citado dos itens 15 até uma boa parte do início do relatório discutindo a admissibilidade do recurso ou da petição da Eletrobras apresentada sobre a forma de recurso e o tempo inteiro para dizer que isso só podia ser acatado como uma petição porque se fosse como recurso seria intempestivo como era uma petição o diretor-geral não poderia ter dado um efeito suspensivo mas ao mesmo tempo aí eu estou no item 18 o diretor-geral só pode dar efeito suspensivo de forma monocrata se for um recurso o item 18 é o artigo 47 da 273 que diz havendo justo receio de prejuízo de edifício ou incerta reparação decorrendo da tal tal o diretor-geral poderá de ofício ou a pedido conceder efeito suspensivo mas de recurso caso específico eu acho que poderia não era o recurso e sim uma petição diretor de efeito suspensivo eu acho que esse efeito suspensivo deve ser com validade e isso passo agora para o item 22 todavia o ato para produzir qualquer efeito pode ser com validade pela diretoria colegiada pois no caso parece-me presente o justo receio de efeito de edifício ou incerta reparação como tento mostrar adiante tento né ademais tratamento deve ser o mesmo que foi dado no processo que listo aí que é o item coincidentemente é o item 10 da pauta de hoje em que a CCE e algumas associações eu lembro de duas a PIN e a Bracel intempestivamente requereram efeito suspensivo que foi dado pelo diretor-geral contra o despacho SRG 2654 que determinou a recontabilização dos PLD no meio de janeiro a março o caso muito parecido com esse eu também fui o relator e a primeira coisa que eu fiz quem for olhar o voto lá atrás é dizer olha apesar de ser intempestível e eu até nem no mérito não concordava com o pedido mas eu fiz questão dada a importância do caso de torná-lo de convalidar recomendar aos demais diretores convalidar o efeito suspensivo dado pelo diretor-geral o que faço aqui também além disso estou ainda no item 22 a relevância do tema mostra na minha compreensão que agiu correto o diretor-geral sem contar a isonomia e a coerência do tratamento tem outros casos eu listei esse porque esse eu conheço razoavelmente que eu fui o relator na origem bom da sustentação oral assim antes de seguir para o item 23 depois dessa preliminar eu não dou muita sorte com esse processo muito difícil e aqui da sustentação não sei se perceberam que tirando os dois advogados o Bajo e o Rafael e mais um todos disseram que o efeito seria o mesmo se não tivesse o pedido da CCE e o despacho da SEM então se não o efeito todo mundo sazonalizaria mais porque o PLD seria maior então para que o pedido da CCE aliás ontem na reunião pelo menos duas associações levantaram essa questão eu até não voto mas adianto eu digo é bom verificar quem pediu a CCE porque eu vi que é uma coisa desnecessária então eu me sinto como o cara que vai numa missa ajudar o padre e na hora do sacramento o padre toma lá o vinho que é o sangue do senhor e dá um pouquinho lá para o sacristão ele toma e sai dirigindo na rua e passa numa blitz da lei aí ele é pego lá paga uma multa de mil novecentos reais tem a carteira cassada tem que pagar cinco, cem mil reais para ser solto e foi de graça eu acho que tudo isso que nós estamos discutindo aqui é uma coisa que para mim para o da SEM seria desnecessário porque o pedido não seria necessário e também não seria necessário o despacho da SEM é que eu entendi da SEM por isso que é bom e aliás isso está escrito em diversos documentos por isso que é por isso que aqui é só uma audiência pública que tem contradição inclusive na SEM da SEM teve casos em que eu acho que foi o próprio Reginaldo acho que o Menel teve gente que tentou até fazer sazonalizar na data prevista e não conseguiu eu acho que está certo eu acho que não depois eu vou dizer no voto que eu acho que por causa das cotas eu acho que não precisaria nem o pedido nem o despacho seguimos ou seja a discussão aqui infelizmente é um caso grave como ficou claro na sustentação oral e para mim de graça sem a necessidade que gerou uma suposta ilegalidade que vai ser discutida em audiência pública e ao meu ver desnecessário ok o artigo 5º inciso 7 da resolução 1990 ao contrário do que diz o Rafael a resolução 1990 ainda está válida eu acho até que é bom colocar esse dispositivo em uma outra norma com redação dada pela 385 de 82 de 2009 dispõe que na operação da CCE os agentes de geração deverão informar anualmente até dezembro os montantes da garantia física de suas usinas observando os montantes mensais de seus contratos isso é a sazonalização artigo 1º inciso 3 da portaria 914-2008 delega o titular da CEM isso já foi bastante discutido por isso eu passo para o item 26 para dizer que desses dispositivos aí da portaria e do despacho poder se inferir a competência da CEM para anuir a postergação do prazo de sazonalização de garantia física entretanto conforme a análise feita pela procuradoria no parecer aí listado a competência delegada da CEM para tratar dos procedimentos de comercialização não se estende para alteração do prazo de sazonalização dos montantes de garantia física dos agentes de geração qual se encontra definido pelo ato da diretoria até dezembro ou seja lá está dizendo uma resolução que foi aprovada pela diretoria em 2000 que é até dezembro assim ainda que a CEM possua competência para aprovar os procedimentos de comercialização e que o prazo da sazonalização do montante de garantia física tenha nele sido tratado a norma posterior e superior da diretoria da ANEL é estabelecer que o prazo é até dezembro então conclui a procuradoria que daí decorre portanto sua nulidade jurídica face à ausência de elemento essencial do ato de iniciativa qual seja a competência conforme afirma a procuradoria a doutrina é unânime em afirmar que o ato administrativo nulo não pode produzir qualquer efeito se produziu deve haver o desfazimento dos efeitos realizados diante disso a anulação do desfaz 335 da CEM deve ser operada dentro da sua expedição de modo que não não remaneça qualquer efeito de um ato inválido estou dizendo isso que estou destacando os pontos apresentados pela procuradoria mas só para não assustar lá adiante coloque em discussão inclusive o desfazimento do que foi feito em janeiro e fevereiro coloque em audiência pública alerta a procuradoria que ao fazer-se a anulação do referido despacho deve-se estender os efeitos para o ofício conjunto sem SRG como decorrência da anulação deve ser determinada para que a regra seja cumprida a sazonalização flat do montante da garantia física dos agentes de relação nos termos do item 3.9 do submódulo 3.3 de procedimento comercialização que diz o que está aí escrito aí na prática o despacho da SEM não consistiu em uma mera alteração da data mas também ou principalmente aí sou eu que digo de uma modificação de uma regra o que foi feito sem a precedência de uma audiência pública e de sua consequente aprovação pela diretoria da ANEL aqui foi dito que isso já foi feito apontado apontado um caso dois casos eu cito mais alguns aqui aprovados pela própria diretoria da ANEL algumas comercializadoras que entraram com recurso aqui tinham sido desligadas da CCR nós retroagimos inclusive permitindo sazonalização a diretoria da ANEL então não tem só esses dois casos tem outros casos aprovados pela diretoria da ANEL para não causar eventuais sobressaltos ao mercado a ANEL poderia simplesmente manter a contabilização realizada pela CCR com a liquidação dos seus efeitos mas a reparação deveria ser feita mais adiante pois a mudança da regra não resistiria a interpelação de terceiros nós discutimos muito na diretoria se fazíamos isso antes de ter conhecimento das agentes terem conhecimento de qualquer número ou após os agentes terem conhecimento dos números agora entendemos que a estratégia foi ruim era melhor ter feito de ofício antes da contabilização porque eu vi que o conhecimento dos números parece que prejudicou embora alguém tenha sugerido liquida e depois rever depois que liquidar não tem mais como rever e só um ponto doutor Edvaldo se me permite que até uma resposta que foi trazida pelo doutor Rafael na tribuna a gente não poderia fazer isso de ofício assim como não poderíamos fazer hoje sem antes ouvir os potenciais interessados que são aqueles que na contabilização que foi processada tem uma posição que vai ser diminuída caso venha a ocorrer uma nova contabilização por isso a audiência pública como aqui o universo é quase difuso é óbvio que a gente vai conseguir identificar mas como são vários os agentes que tem posição afetada é melhor fazer uma audiência pública em que todo mundo se manifeste por isso nós não poderíamos fazer de ofício lá atrás assim como não poderíamos julgar isso em definitivo hoje ok vejam dois exemplos aí para falar aí eu só uso o número aqui mas eu apresentação da da semiga aliás muito bem feita foram mostrados alguns números que eu não conhecia que dizia os efeitos da sazonalização em 2008 e agora 2008 pelos números dele foi bastante diferente não precisa nem falar a quantidade do número e o número de dias bastante diferente mas aí está lá nos próprios números vejam dois exemplos a UHA Itaipu em janeiro de 2013 teria gerado muito mais do que sua garantia física e ainda assim estaria exposta a um pagamento de quase 600 milhões o número é em ordem de grandeza quando com a sazonalização flat que é o outro extremo eu também não gosto disso mas é a regra receberia montante equivalente ou seja como se fosse uma diferença de cerca de 1 bilhão e 200 em outros casos uma comercializadora poderia ser pagadora em mais de 10 milhões quando na sazonalização flat seria a credora de 10 milhões o que fazer com essa comercializadora se ela ficar em nada de implento como consequente desligamento da CCS se tiver a liquidação o que fazemos se diante da mudança de regra sem AP isso é a premissa de que a regra foi mudada sem a audiência popular pode ser que alguém mostre na própria audiência pública isso não é verdade eu torço muito se aceitamos a contabilização e a liquidação repassamos seus efeitos para as tarifas e depois alguém questiona a devolução em dobro dada a ilegalidade da qual já tínhamos conhecimento pelo menos suposta a ilegalidade a situação é terrível dado que consiste em desfazer o que já foi feito isso eu reconheço mesmo que não seja corretamente mas acho que apesar do transtorno é mais prudente e garante mais segurança jurídica e regulatória tentarmos fazer de maneira que o resultado não fique vulnerável a questionamentos de terceiros de enorme potencial no presente caso eu solicitei eu aliás eu estou envolvido com esse caso há um bom tempo eu em oito nove ou dez de janeiro o doutor Mosaile não está aqui presente não vou falar o nome dele eu tinha voltado de férias ele me ligou para falar na época ainda eu acho que era ofício sem conjunto para me alertar do absurdo que poderia resultar aquele ofício agora não lembro de cabeça não sei se já tinha o despacho isso é uma temeridade porque ele dizia já vai estar todo mundo conhecendo quanto todo mundo gerou preços e a gente precisou permitir fazer alguma coisa para trás eu imediatamente procurei a CEM ele me disse que já tinha falado com a CCE no caso ele falou com o Ricardo Lima a resposta da CEM foi igual a da CCE não se preocupa os efeitos disso tudo são muito pequenos não tem por que se preocupar eu acho que cometi um erro porque quase tudo eu ponho no e-mail isso eu fiz só por telefone e parei por aí o Mosaico estava certo se eu tivesse escutado mais ele e dado mais ênfase ao alerta que ele tinha feito talvez nós não tivéssemos chegado na situação ou poderíamos ter evitado problema maior se tivéssemos resolvido lá no início de janeiro uns 15 dias depois ele me ligou para dizer falei novamente com a CCE eu continuo igual bom diante da gravidade da situação convidei as diversas associações do setor elétrico para uma reunião ontem aqui na ANEL onde tentei expor minhas razões para o que seria feito foi quase unânime a frustração com a possibilidade de desfazer a contabilização já efetuada e de modificar o cronograma de liquidação então a reunião chamou-me muito a atenção o fato de mais de uma associação não ter conhecimento como eu não tenho do pedido de algum agente para que a CCE solicitasse a ANEL a mudança da data de apresentação dos dados sazonalizados não tenho tal informação e em princípio o rateio das cotas não seria motivo suficiente para alteração de data aliás os agentes disseram aqui se não fizesse nada nós faríamos praticamente a mesma coisa como foi feito em janeiro de 2008 pois já se conhecia o montante das cotas e apenas não se tinha não se tinha em quais distribuidoras as mesmas seriam alocadas tenho dúvida se por causa de tão pequena seria necessário um pedido cujo potencial de problema seria tão grande entendeu até hoje eu preciso entender porque que isso foi pedido talvez seja um excesso de preciosismo não só da CCE como o nosso também da CEM tem que fazer tudo certinho agora os agentes vêm não era necessário porque nós faríamos praticamente a mesma coisa eu dia 28 de de fevereiro eu sou o diretor ouvidor da ANEL eu fiz um e-mail para 100 e SRG e todos os conselheiros da CCE com cópia para os diretores em que eu vou ler só o primeiro parágrafo são cada vez mais crescentes os questionamentos ela fiz isso porque um ou dois dias ou naquele mesmo dia já se começava a sair notícias em jornais sobre os efeitos da sazonalização fiquei preocupada não me lembro qual jornal mas já saiu uma notícia em um jornal questionamentos comentários de notícias acerca dos efeitos da sazonalização da garantia física foi realizada após os agentes já terem conhecimento do PLD de janeiro de 2013 a política já seria a prática já seria temerosa dado que é é realizado no futuro uma coisa que tem efeito no passado ficando mais temerosa ainda quando já se tem conhecimento do preço que serve para valorar a energia objeto da sazonal ademais desde a MP 579 de 2012 a transação tem uma parte que eu chamo de consumidor gerador cotista que é passivo no mercado situação em que diante das condições impostas pela referida MP isso eu concordo que isso é uma imposição da MP com a sazonalização não tem a chance isso eu afirmo não sei se é verdade de esse consumidor recuperar o que vai pagar agora conforme eu explico adiante e adiante eu dizia isso sei que devemos evitar qualquer tipo de intervenção no mercado até porque quem alocou muita energia em janeiro pode ficar exposto em mês seguinte como muitos disseram aqui mas agora uma parte que não tem como se proteger nesse mercado sobretudo quando a proteção envolve decisões de apenas alguns quem que só alguns podem ganhar ou seja eu compreendo com uma certa perfeição como é que funciona essa sazonalização eu era da SEM na época essas coisas foram feitas sei que o cara que sazonalizou muito agora ele pode perder mais adiante mas sei que isso deve ser repassado para tarifa ou para uma conta de tesouros imediatamente e depois para refazer isso como se faz a SEM na na correspondência que chegou para mim ontem até argumentando que a diretoria já tinha conhecimento do que tinha sido feito diz o seguinte eu vou ler aqui o item 7 do memorando da SEM naquela ocasião na relatoria do doutor Julião do processo 48 que é 039-01 que é o que versava sobre as garantias financeiras dizia diz a SEM a SEM naquela ocasião o diretor justificou sua concordância com a alteração proposta data de aporte de garantia observando que a introdução do regime de cotas poderia impactar outros agentes para além da despidora explicitamente a redação do seu voto assim versou aqui está entre aspas a SEM e a SEM citando o voto do doutor Julião além do regime de cotas outras disposições trazidas pela medida provisória 579-2012 convertida na lei adiaram a sazonalização dos contratos de compra de energia etc, etc aí agora diz a SEM e a SEM dessa forma entende-se que a anuência destas superintendentes a postergação do prazo de sazonalização além de apenas reconhecer uma situação que surgiu da implementação da medida provisória 509 já era de conhecimento da diretoria da ANEVA etc, etc eu como disse eu conhecia bem antes eu conheci desde o início de janeiro quando o Mozar me alertou aliás eu não só conhecia como até semana passada eu achava que tinha sido uma decisão da diretoria e não eu fiquei sabendo que era um despacho da SEM na semana passada eu achava que tinha sido uma decisão nossa então de fato já tinha conhecimento e em outros parágrafos como disseram alguns a SEM coloca suas posições na realidade desqualifica a proposta que nós estamos fazendo aqui agora de abrir uma audiência pública para discutir o que foi feito lá atrás defende o que foi feito lá atrás eu acho que está dentro de sua razão e aqui no caso específico de alguns itens do ofício eu também me senti como o cara colocado na frente de um painel de um A380 tem que levantar o voo e não sabe só quem saberia fazer isso era a SEM e a CRG a sustentação oral e a CCA porque eu não saberia como fazer isso só quem fez isso aqui sabe mas eu acho que é assim mesmo faz parte da regra e esse documento está no processo e vai para a audiência pública bom vamos para o item 33 qualquer paralisação ou mudança do ritmo da liquidação é a medida que frustra o mercado mas o caso aqui consiste na minha compreensão em não permitir que progrida a contabilização e a liquidação de valores que foram sustentados em atos que em princípio já sabemos frágeis como alerta à procuradoria o que por si só torna vulneráveis os próprios valores contabilizados e liquidados por isso a omissão que não faz parte da minha natureza seria a pior estratégia da agência pois ficaria parecendo que o regulador teria saído pela porta dos fundos deixando espaço não tenho a menor dúvida para que a decisão passe para terceiros o que é péssimo apesar pelas grandezas envolvidas eu não tenho dúvida se nós pelo menos não discutimos o que for feito alguém vai querer discutir apesar do transtorno em termos de cronograma da CCE e alguns outros que já se falaram muitos fizeram o contrato etc acho prudente discutirmos o assunto em audiência pública e daria mais segurança à decisão sobretudo a de manter o despacho da CEM proposta é que a sazonalização seja realizada tal como a regra e o procedimento em vigor flat para todo o ano de 2013 é isso que diz a regra muitos disseram mas nós não tivemos nenhuma oportunidade de apresentar porque não conseguimos mas com alteração para permitir mudanças da sazonalização para os meses a partir de abril adicionamento para contemplar a categoria dos consumidores cotistas passivos no mercado e a inércia de Itaipu a sugestão da CEM e da SRG que eu resumi aqui é que a sazo seja efetuada em um perfil que segue a média do que for feito pelo gerador do MRE apesar de tudo que disse nos parágrafos nos últimos parágrafos acho que a decisão de alterar ou não a sazonalização já efetuada para os meses de janeiro e fevereiro apesar do que eu disse sobretudo nesse parágrafo anterior deve ser submetida a audiência pública pois é uma decisão que afeta o interesse de diversas partes e a audiência pública pode demonstrar que a interpretação contida neste voto estaria equivocada inclusive quanto à ilegalidade para o futuro determino que a CEM a partir de estudos conjuntos a serem realizados com a CCE propõe a diretoria da ANEL em um prazo de 120 dias a definição de limites máximos para os efeitos da sazonalização de modo a evitar discussões tais como as decorrentes do caso aqui em discussão assim em obediência e é para justificar o que a lei determina a abertura de adiência pública no entanto em obediência é o que determina o artigo 17 da 273-2007 e se por que aí entrar de grande proporção na liquidação das noções realizadas no mês posterior de janeiro de 2013 considero as frustrações de receita que requer que a AP tenha seu prazo mínimo reduzido para 10 dias que na ANEL o prazo mínimo de audiência pública hoje é 30 dias para fazer em menos eu tenho que justificar isso aqui é simplesmente para justificar porque o prazo de apenas 10 dias seria começando de amanhã não sei se ainda dá para colocar pelo menos não vai dar para colocar o aviso no diário oficial aí atrasa um pouco o nosso cronograma 10 dias que é para se ter 10 dias para se fazer contribuições discutir a ideia aprova isso na segunda-feira numa reunião extraordinária se eu não me engano dia 26 aí tem os dias 27, 28 ou 25 26, 27, 28 que de 29 é feriado para apresentar os dados ou se ficar demonstrado que nada disso aqui serve a gente anula tudo o que foi feito aqui diante do exposto do que consta do processo 48.500.49.48.2012.71 voto por convalidar o despacho 627.2013 que suspendeu os efeitos do item 2 do despacho 3.3.5.100 e determinou a CCE suspender a liquidação e cobrança dos valores que decorram da aplicação de disposto no item 2 do referido despacho até a decisão final do mérito e pela instalação de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental pelo período de 3 a 22 de 3 para discutir o desfazimento ou não da sazonalização realizada para os meses de janeiro e fevereiro de 2013 e B colher subsídios e informações adicionais para o regulamento que estabelece para o ano de 2013 que a sazonalização ocorra de forma fleta tal como previsto no submódulo 3.9 esse procedimento de comercialização podendo ser modificado para os meses posteriores a abril decido ainda determinar a CCE a partir dos estudos conjuntos a serem realizados com a CCE proponho à diretoria em um prazo de 120 dias a definição de limites máximos para os efeitos dessa sazonalização de modo a evitar discussões estas comas decorrentes do caso da CCE tal como presente caso é o voto e em discussão senhores diretores escutei atentamente aqui a manifestação de praticamente todo o mercado da tribuna que trazem elementos importantes para a discussão tivemos a manifestação da Abracel por meio do seu presidente Reginaldo que usou a palavra preocupação com a possibilidade com a paralisação do mercado e trouxe alguns elementos para a discussão a respeito de que se adota a Saso Flat diante da omissão do agente e que na sua manifestação ele caracterizou que não houve omissão do agente portanto é indevido a Saso Flat na sequência o Luiz Fernando da Apini usa a palavra perplexidade a respeito da suspensão da liquidação e também coloca elementos importantes na mesa ele cita precedentes do ano de 2005 onde a Saso foi deslocada para 7 de janeiro e o ano de 2008 foi um ano de PLD alto onde a Saso foi deslocada para 10 de janeiro na sequência o presidente da Abrace Paulo Pedrosa usa a expressão apreensão sobre a possibilidade de mudanças das regras que essa decisão que está sendo submetida à audiência pública esse encaminhamento pode implicar ele traz também um entendimento importante que no que diz respeito a alteração da Saso ao ver do representante da Abrace isso não ocorreu mediante o ato do superintendente da SEM mas sim mediante a medida provisória que ela já alterou esse prazo tendo em vista que era impossível os agentes o fazerem sem a definição das cotas que o Edivaldo aborda um pouco em seu voto essa questão depois o representante da ABAP o Menel que usa a palavra que não é admissível alterar regras ou seja que não é possível que se altere agora algo que foi feito no passado o presidente da CCE o Barata usa a expressão gera problemas gravíssimos a questão da interrupção da liquidação o Marcos Vinícius da SEMIG usa a expressão grande prejuízo à estabilidade regulatória e traz também o exemplo do PLD de 2008 que estava próximo ao máximo que associado também à manifestação da PIN houve naquele ano alteração para que a SASO fosse feita no dia 10 de janeiro o Edson da Tractebel usa a expressão alteração das regras é um retrocesso e por fim o representante da comercializadora Delta o Bajo classifica de ilegal nulo e inexistente o pleito da Eletrobras então senhores diretores estamos diante aqui de um problema complexo onde está patente que os atores envolvidos aqui os integrantes do mercado os condenam de forma veemente cada um acho que eu procurei sintetizar aqui a palavra que cada um usou mas nos permite concluir que condenam de forma veemente a proposta de alteração da regra além de condenar também traz novos elementos na mesa e quero colocar que o relator do processo o diretor Edvaldo até o parabenizo pela forma diligente com que conduziu os autos e também pelo sábio encaminhamento dessa matéria a audiência pública para que a gente possa nesse período ter uma melhor análise desses argumentos que os agentes trouxeram vários argumentos novos que fazem passam a compor agora o processo e que precisam ser enfrentados para que se tome uma decisão final de forma robusta tem uma lista de coisas aqui eu falo então rápido o pleito foi feito não acho que não tem muito eu quero como o doutor André mencionou tem várias questões que foram trazidas convém que nós tenhamos audiência pública para depois disso termos um posicionamento com tal mérito dado que o pleito foi formulado pela Eleitor Brás o que a gente tem que fazer é mesmo instalar a audiência pública para discutir se invalidamos ou não o ato da SEM fizemos isso já mais de uma vez fizemos isso num caso em que a gente invalidou uma resolução que havia fixado TUSD e fizemos isso também no caso que o doutor Edvaldo mencionou que é o item 10 da pauta de hoje também da relatória do doutor Edvaldo como havia lá uma possível um simples quanto foi? tão simples quanto a abertura da audiência sim a abertura da audiência sim o assunto o mérito é é verdade o mérito é tão simples quanto naquele caso também abrimos a audiência pública dada a possibilidade de haver recontabilização do PLD já praticado então o instrumento da audiência pública é destinado a segurar uma defesa contraditória para que possam se manifestar aqueles que eventualmente ficarão numa posição pior do que a que estão hoje dada a contabilização que já foi processada então é tão somente isso temos que aguardar a dúvida que eu fico doutor Edvaldo é se convém definirmos o prazo de 13 a 22 porque 22 sexta-feira aí o prazo também vai ser 18 sexta-feira a gente não vai conseguir ter acesso a essas contribuições antes da segunda cada data que eu imagino que o senhor queira julgar então talvez seja o caso de encurtar em dois dias fixar em oito dias para que eles apresentem até quarta e aí a gente então a partir de quinta-feira se debruça nesse material não tem problema ontem inclusive na reunião com as com as associações alguns pediram para reduzir o prazo para mim não podemos o prazo mínimo é de 10 dias não, não podemos não, ok é uma justificativa então que eu confesso que eu tenho uma enorme preocupação com o cronograma da CCE para não chegar nos 30 dias que o Barata falou e que pode acontecer então quanto menos tempo melhor eu sugiro que seja até o dia 19 que é terça-feira a partir de quarta-feira depois da reunião da semana que vem a gente se debruça no material que eu acho que vai ser importante quanto a questão que é trazida sobre a liquidação aí eu acho que dado que existe um risco ou a possibilidade de nós invalidarmos o ato da CEM e determinarmos que seja feita uma nova contabilização ou uma nova sazonalização dos meses de janeiro a março que vai e seja uma nova contabilização é melhor mesmo embora eu reconheça isso aqui é gravoso é melhor que a liquidação não ocorra porque se ela ocorre os valores são expressivos depois a gente determina que se recontabilize não estou dizendo que vamos fazê-lo mas é uma possibilidade de desfecho a gente determina que se recontabilize e alguns que obtiveram valores na liquidação com base na contabilização que hoje está processada tenham que devolver esses valores há um risco enorme de que esses agentes não devolvam até com base em iluminados que podem tentar obter então acho que o cenário menos gravoso embora não seja um cenário bom é aquele que de fato a gente posterga um pouco a liquidação mas sem postergá-la muito que é o que sugere o doutor Edvaldo então não vejo como termos outro encaminhamento por hora e no mérito vamos refletir e discutir aqui também só um rápido comentário porque também não compreendo o questionamento que foi feito da questão da audiência pública porque estamos diante de um recurso de um agente um recurso portanto legítimo tem que ser enfrentado por nós e temos que decidir sobre o mesmo não temos a opção de nos omitir em relação a isso até pela provocação legítima que foi feita nós temos que nos posicionar com relação a essa questão então e também não cabe como disse o Julião decidir sobre uma matéria dessa relevância sem passar por audiência pública então é um caminho natural temos que decidir temos temos que passar pela audiência pública para decidir não tem jeito o que talvez não seja tão comum e não há nenhum problema nisso é na abertura da audiência pública ter o nível de contribuição de sustentação oral que teve hoje então de alguma maneira antecipa em grande medida isso é positivo que vamos já refletindo sobre a matéria os pontos de vista que aqui foram colocados mas enfim tem que passar para a audiência pública no menor prazo possível porque o assunto é urgente de fato esse impacto que tem no mercado de não liquidar e do risco de ter que eventualmente recontabilizar e adiar essa liquidação é muito ruim então ele tem que o quanto antes decidirmos sobre isso e se for o caso de ter que passar por isso pelo menor prazo possível então agora realmente com relação ao mérito na sessão de hoje já dá pra perceber que temos que realmente nos enfim temos que aprofundar essa questão ter que analisar com profundidade e não é uma decisão fácil qualquer que seja ela mas certamente a a decisão de não fazer nada também é uma decisão que nessa altura eu acho que inclusive nós não temos essa opção eu vou fazer um sete de comentários eu fui anotando o que colocou todo mundo aí começo até com a observação que o André fez que dois dos dos atores que fizeram sustentação aí colocaram uma perplexidade diante desse tempo perplexos diante da da possibilidade de acontecer isso e tudo mais eu confesso que eu fiquei perplexo antes de vocês e aí primeiro eu sei só de agradecer as diversas manifestações aí de carinho de tudo das associações de tudo com relação a minha passagem aqui pela agência queria agradecer profundamente a todos vocês que tinham feito isso hoje durante a reunião de fato tivemos sempre uma relação muito correta e discutindo com as nossas divergências o Pedrosa colocou bem isso aí com todas as diferenças tentando um convencer o outro e tudo que é o natural e o que deve ser feito mesmo nessas relações e como ele disse depois tá bom vai a agência para as suas decisões e tudo mas eu retomando isso eu vou continuar sendo da mesma forma bastante correto franco e honesto com vocês como tentei ser nesse tempo todinho aí por isso que eu quero fazer uns comentários eu confesso que eu fiquei muito perplexo mesmo quando eu vi o resultado dessa analisação o resultado disso isso foi feito nós pedimos uma apresentação aqui da CCF foi feita uma apresentação aqui nesse auditório mostrando esse efeito aliás achei que ninguém fosse mostrar aquela curva que o pessoal da CEMIG colocou se pudesse botar a apresentação da CEMIG e mostrar como é que foi essa visualização quero usar isso aí pega uma apresentação da apresentação oral da CEMIG você podia botar de novo para mim aí achei que ninguém fosse mostrar isso porque quando eu vi isso aí eu confesso que eu fiquei chocado primeiro que a gente fica vendo a complexidade do setor elétrico porque eu fiquei um bom tempo bom, primeiro trabalhei em todas as empresas de energia depois que um bom tempo no ministério tinha passado aqui na ANEL fiquei de novo no ministério mais um tempo fiquei mais quatro anos aqui e a gente surpreende a toda hora com algumas regras eu confesso que fui surpreendido com essa que eu não sabia que os agentes tinham uma liberdade tão grande de sazonalizar sua garantia física no ambiente do MRE eu não estou falando dos contratos que vocês têm com a gente que o mercado tem liberdade de contratar o preço que quiser colocar liquidar ficar exposto isso com risco de cada um de vocês eu estou falando de um mecanismo de segurança para o gerador hídrico que é o mecanismo de relocação de energia o MRE que é feito para quê? para dar segurança a todo mundo nos momentos que eu tenho uma hidrologia mais baixa numa região ou outra que procura garantir isso e até para mostrar isso aqui olha que o exemplo que foi dado pela própria CMI que é o ano de 2008 que todos colocaram isso foi igualzinho janeiro de 2008 todo mundo sabia que a seu PLD estava altíssimo aliás ele ressaltou estava muito mais alto que foi janeiro agora olha como foi essa sua analisação em janeiro de 2008 olha como foi essa sua analisação em janeiro de 2013 e eu vi diversas sustentações aqui falando que a gente tem que respeitar os contratos que foram celebrados com as empresas como é que elas estão contratadas e não estão contratadas eu gostaria sinceramente que nesse período curto de audiência pública que pudesse ser apresentado para a gente os argumentos das empresas que essas vão analisar e foram poucas empresas estou falando do universo de 5 ou 6 empresas que geraram para o setor um custo adicional de 1 bilhão de reais ou seja na apresentação que foi feita para nós aqui um técnico falou assim nós criamos nós criamos 1 bilhão de reais artificialmente ninguém gerou mais ninguém comprou mais ninguém comercializou mais criamos 1 bilhão de reais no setor essa foi a realidade então eu gostaria que me justificassem que essa sezonalização que foi feita aqui no ano de 2013 guarda alguma relação com todos os outros anos na apresentação feita para o CE mostrou a sezonalização em todos os anos aliás no mês de janeiro sempre o valor é mais baixo do que nos outros meses isso cresce ao longo do ano chegando ao final do ano até porque a carga cresce ao longo do ano então o ano de 2008 foi o único ano que as empresas fizeram a sezonalização um pouquinho mais elevada e que foi praticamente igual a garantia física mais ou menos igual a garantia física e no restante do ano sempre é mais elevado agora esse ano o que que acontece a seleção de janeiro tem esse valor aí 30% algumas empresas 60% dessa sezonalização foi feita no mês de janeiro e ela fica na baixa da garantia física o resto do ano eu queria ver qual a relação disso com os contratos das empresas seria importante trazer isso para a audiência pública para a gente pudesse ver isso e aí a gente começa a ver o seguinte é o resultado disso que um pouco o Edvaldo colocou e eu vou resgatar aqui até umas colocações já começando né da Bracel nós estamos julgando aqui um recurso que não é um recurso como é que é uma petição de um agente e por causa de um agente nós estamos prejudicando diversos agentes eu acho que assim acho que a missão da ANEL tem isso a missão da ANEL o que que é a gente fala aí que a gente tem que zelar e cuidar de desenvolver o mercado de energia cuidando do equilíbrio dos agentes em benefício da sociedade agora acho que tem uma série de agentes que não estão se manifestando nisso e que nós estamos passando uma conta para eles de um bilhão de reais aliás se tem alguns consumidores livres né pedrosa que pode ganhar ou perder aí dependendo de como é que foi o contrato mas tem um monte de consumidores do céu brasileiro que estão no mercado das distribuidoras que vão pagar uma conta de 500 milhões de reais devido as cotas que não podiam ser sancionalizadas e que ficaram abaixo da sua garantia física em 24% por causa dessa reação de algumas poucas empresas e essa conta estava diretamente para a tarifa de todos os consumidores brasileiros que não vem aqui se manifestar porque não conseguem entender esse processo aí você tem mais de 500 milhões de reais e vamos para a conta de Itaipu que gerou 2 mil megawatts acima de sua dos seus contratos mas no entanto está pagando 500 milhões de reais ora mas ela não paga a Eletrobras vai cobrir isso aí com seu caixa ao longo do ano no final do ano esse buraco vai para onde? para a tarifa de todos os brasileiros para a tarifa de Itaipu então acho que tem muita gente também que precisa ser ouvida nessa conversa aí e eu confesso que eu fiquei perplexo realmente como é que a gente deixa pode acontecer isso eu acho que o mercado não pode ser regulado eu acho que esse é um mecanismo que pode ser desvistuado em 2008 quando nós tivemos esse preço elevado eu estava me lembrando que logo em seguida em 2009 foi quando veio uma demanda muito grande do lado paraguai de Itaipu e que redundou inclusive num aumento de um custo da energia que a gente compra da sobra do paraguai para pagar o lado paraguai qual era a grande reivindicação de Itaipu era poder vender a sobra de sua energia no mercado de curto prazo brasileiro por que isso? porque Itaipu nem em 2001 gerou abaixo de sua garantia todos os anos na história dela sempre gerou mais do que os contratos que ela tem que garantir sempre então Itaipu garante o MRE brasileiro e no entanto por ação de alguns agentes que colocam 60% de sua sinalização no mês de janeiro desse ano Itaipu que gerou também esse ano com toda essa hidrologia desfavorável 2 mil megawatts acima dos seus contratos fica com prejuízo não ela o consumidor brasileiro de quase 600 milhões de reais nessa conta então eu acho que assim eu confesso que eu seria frustrado da ANEL se a gente não fizesse alguma coisa sobre isso porque eu não tenho dúvida nenhuma que isso daqui a pouquinho como o Edivaldo colocou bem no relatório estaríamos discutindo isso junto aos PROCONS junto ao Ministério Público junto ao Congresso Nacional se não gerasse mais uma CPI para discutir a sazonalização de janeiro do do MRE entendeu eu acho eu confesso que assim a gente não podia fazer uma coisa de forma aventureira discutimos muito com todos os diretores essa apresentação foi feita para todos os diretores mostrando esse resultado questionando verificando esses valores mas não adianta se a gente não adianta ir para uma aventura se não tiver uma base jurídica para isso se foi tudo feito de forma fundamentada não adianta só vamos causar tumulto no mercado e não vamos resolver nada eu confesso que eu eu fiquei assim frustrado mas não ia propor alguma coisa que até porque eu ia sair e ia largar o abacaxi para os meus companheiros de diretoria aqui depois de continuar discutindo isso o nosso procurador me alertou muito para isso de outras ações no passado que já tiveram algumas consequências também não desejáveis mas eu confesso que eu estava ficando frustrado porque eu acho que a gente não pode permitir aí somos nós nós reguladores porque eu acho que imediatamente tem que mexer na própria regulação da MRE isso é para o futuro estão me endereçando isso aqui dessa sazonalização como nós temos que cuidar disso aí acho que isso não é um ganho legal do setor legal do ponto de vista de que está dentro da regra e está lá bonitinho pode fazer aquilo ali mas acho que não é isso que a gente onde a gente deve buscar o retorno do nosso investimento aquilo que nós estamos fazendo sabe se a gente é uma pena agora se vocês colocarem faz para frente um pouquinho aí onde coloca tem uma tabela da Semig também do ano de 2008 que ela mostra como é que foi o resultado aí peraí essa sazonalização mostra como é que foi essa sazonalização foi uma pena que a apresentação da Semig não mostrou também como é que foi de 2013 porque vocês vão ver que tem algumas poucas empresas geradoras que sazonalizaram em 60% assim de sua garantia física no mês de janeiro eu quero saber se isso guarda alguma relação com a realidade de seus contratos de tudo ou se foi simplesmente uma oportunidade de ganhar dinheiro a custa de um outro que não pode não só sazonalizar o outro que não não sazonaliza porque ninguém espera um comportamento desse no mercado ou num mecanismo desse então isso eu confesso que eu fiquei chocado com isso e fico chocado de a gente continuar com isso agora eu acho que a gente deveria abrir isso tudo mesmo e abrir inclusive o seguinte e eu fico preocupado que tem alguns que podem perder porque o Julião falou não a gente discutiu a gente tem o procurador que também tem o Julião conhece muito então a gente ouve muito ele também é bom que a gente tem dois para ficar dando palpite para a gente aqui para a jurídica eu sou meio avesso é isso aí que eu olho quando você olha muito mérito das questões mas não adianta você olha muito mérito depois você perde todas na justiça então não adianta isso e temos bons conselheiros aqui mas quando a gente olha o resultado disso tudo é importante não fazer essa audiência pública e tem de fato alguns que agiram corretamente tudo e pode ter perda nesse processo todo então é importante vejam isso tudo agora eu confesso para vocês que eu sairia muito frustrado se a gente não tivesse a possibilidade de fazer nada nesse momento e aí na discussão nossa foi verificado que ou seja é o contrário que poderíamos ser questionados por esse ato e não teríamos como sustentar eu lembro que no debate os diretores foram seguindo não mas podemos continuar tudo do mesmo jeito mesmo considerando que o ato não tinha cobertura para poder fazer aquilo ali que as presidências não tinham aquilo nós podemos convalidar aquilo podemos aí um diretor colocou assim eu não tenho a menor condição de convalidar isso porque não está previsto na porta de delegação e isso expõe e fragiliza o nosso ato e a gente discutiu também isso então criou-se o espaço da gente discutir isso eu acho que a gente perdeu a oportunidade de discutir isso até em respeito a todo mundo a todos os agentes os agentes que agiram e tem agentes de geração de vocês mesmo que cumpriram uma regra bonitinho que sazonalizaram de acordo como deveria ser mesmo cumprindo o espírito do que é o MRE e que estão perdendo muito dinheiro porque não usaram o artifício e julgar também 60% da sua garantia física no meio de janeiro tem diversos agentes de geração e tem agentes grandes que sazonalizaram lá bonitinho de acordo com os seus contratos reais como é que é o comportamento do mercado como é que se comporta isso e estão perdendo dinheiro nisso aí também então acho que ganhar ou perder quando é uma questão lá de mercado que você está comprando computado vendendo apostando que é melhor você não contratar e vender no mercado de curto prazo a regra está lá agora usar o mecanismo do MRE uma alocação disso acho que não é um jogo legal e aí nós vimos diversos comentários e isso vai crescer claro que vai crescer eu acho que o fato de a gente então agora abrir uma audiência eu tinha falado com o Edvaldo que seja o mais curta possível de modo a trazer o menor transtorno que de fato tem agentes que não tem nada com isso que também geradores térmicos que colocaram lá óleo nas suas marcas geraram energia que tem que receber para o seu pagamento e que esse atraso nessa liquidação prejudicam a série desses agentes agora também a gente não fazer nada numa situação dessa eu confesso com vocês que eu seria bastante frustrado aqui dessa minha participação aqui na agência acho que a gente tem que ter pelo menos abrir uma audiência pública e ouvir os diversos setores e verificar se de fato a gente não tem que corrigir isso e se as empresas concordarem a essas que se analisaram aí dizem que de acordo com o seu mercado que tem contratos realizados que a gente divulgue isso vamos divulgar isso como é que foi essa sezonalização como é que são os valores qual foi o resultado dessa contabilização e sezonalização para as empresas que sezonalizaram 60, 40% dos seus contratos no mês de janeiro para que realmente a gente consiga avaliar isso eu acho que isso aí pelo menos a gente discuta o problema mas sem esconder fatos nada vai ficar escondido nada isso aí vai ficar debaixo do tapete eu acho que a gente acho que é uma responsabilidade nossa abrir esse debate abrir essa discussão e se tivermos que corrigir corrigir com todo o custo que isso possa ter para o sistema a forma como a gente está liquidando e contabilizando aqui só já recebi aqui alguns e-mails de associações dizendo que o prazo inferior a dois dias seria inexequível para realizar audiência pública aí prefere sacrificar mais cronograma de liquidação etc e o próprio Fred e um assessor para mim dizendo a resolução 4 483 diz que o prazo mínimo é de 10 dias era como se a gente estivesse alterando a resolução claro que por um ato nosso a gente pode até fazer mas a própria associação está dizendo que o tema de fato é complexo talvez menos de 10 dias seja para mim não tinha problema nenhum acatar mas os próprios o prazo de tudo bem se há um prejuízo para a formulação das contribuições então que seja 10 dias mas o prazo previsto de 10 dias de fato mínimo de 10 dias é para a contribuição para a mudança de automativa que não se cuida disso a gente está fazendo aqui uma na verdade uma notificação para que haja apresentação de razões antes da tomada de uma decisão no caso concreto mas tudo bem a questão perde objetos se os próprios agentes acham que isso fica prejudicado até a apresentação das suas proposições esse era um ponto eu fiz de tudo para conduzir o meu voto sem citar qualquer número eu me lembro quando eu fiz aquele e-mail do dia 28 para 100 eu não sequer estava aqui na ANEL e no dia seguinte o Nelson no dia seguinte eu mandei o e-mail e no dia da apresentação essa foi feita pela CCE aqui no dia seguinte o Nelson é razoavelmente pior do que o que você está dizendo aí me deu algum detalhe sobre o número de Itaipu etc mas de qualquer forma Nelson sazonalizar a garantia física é previsto da regra desde o início eu nem estava aqui na ANEL eu estou aqui desde 2000 quando isso foi feito tem pessoas aqui eu só relatei mais uma ignorância minha eu não sabia disso não mas só vou explicar não tinha limite para isso ela de fato é um instrumento para mitigar risco e não um instrumento para gerar risco e porque as usinas só existem para hidrelétrica porque tem hidrelétrica em diversos mercados e o mesmo dono ele tem que atender se eu tivesse contratos então ele sabe que vai gerar mais com uma ou com outra dependendo do regime hidrológico além disso como alguém falou aqui tem manutenção paralisações ela é para isso porém como não tem limite eu acho que é a primeira vez que a gente discute colocar limite nisso porque nunca foi feito da maneira que foi feito e tudo dá errado na hora errada a gente teve o problema de ter que permitir que fosse feito depois de um prazo muito adiante depois quem fez alocou muita energia e mais ontem ontem segunda-feira sexta-feira e ontem não foram muitos mas recebi dois telefonemas de agentes de geração grandes que dizem olha a medida talvez seja uma solução para o meu problema que eu aloquei mais energia do que o que eu deveria e o PLD em função da resolução que eu não sei o número do CNPE arrependeram é pode ser muito então é uma chance de refazer eu compreendo a medida é duríssima eu não dormi ontem à noite porque pode fazer uma coisa dessa para tudo gera preocupação para todo mundo mas como todos nós dissemos a gente não tem como não fazer nada agora então pelo menos discutir o tema em audiência pública para escutar quem até agora não foi envolvido na discussão é importante mas ninguém aqui está fazendo isso porque simplesmente quer fazer uma maldade entende a gente todo mundo está vendo o que está sendo feito aqui causa sim transtorno mas nós não podemos fazer sem pelo menos pelo menos abrir a audiência pública acho que isso dá mais segurança inclusive para o despacho da SEM se ele for mantido ok, votação acompanho o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator o ditor então decidiu convalidar o despacho 627-2013 aí queria agradecer que vocês convalidaram o despacho suspendeu o item 2 do despacho 325-100 anel de 8 de fevereiro de 2013 determinou a Câmara de Comerciadores de Energia Elétrica suspender a liquidação e cobrança dos valores que decorram na aplicação do disposto do item 2 do referido do despacho até a decisão final do mérito e pela instauração da audiência pública na maioridade de intercâmbio documental pelo período de 13 então 1322 mesmo para discutir o desfazimento ou não da sazonalização realizada para os meses de janeiro e fevereiro de 2013 colher subsídios e informações adicionais para o regulamento que estabelece que para o ano de 2013 a sazonalização ocorra de forma flética como previsto no submódulo 3.9 do procedimento de comercialização podendo ser modificada para os meses posteriores a abril e ainda decidiu por determinar a SEM que a partir dos estudos conjuntos serem realizados com a CCE propõe a diretoria da ANEL em um prazo de 120 dias definição de limites máximos para os efeitos de sazonalização de modo a evitar discussões tais como as decorrentes do caso aqui em discussão até aquela proposta que colocou no seu voto da sazonalização daqueles que não sazonalizam em caso de Itaipu e vota ser feito de acordo com a média isso já seria para agora uma coisa eu peço a compreensão me alertaram que provavelmente a audiência pública é aberta com o correspondente aviso publicado no diário oficial deveria ser feito amanhã é muito provável que não dê mais tempo mas vamos contar a data excepcionalmente nesse caso a partir de amanhã com o aviso no site da ANEL e todos os documentos do processo ok? porque não tem como colocar o diário oficial mas assim vamos contar a partir de amanhã dá tempo? o secretário-geral como diretor-geral está saindo se fosse eu ele dizia que não dava tema agora está saindo que dava tema então perfeito ótimo mas tem algum documento? graças a Deus 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 graças a Deus